Jeremias 8, versículo 1 Amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Três, e escolher-se-á antes da morte do que a vida de todo o resto do que se restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde lancei. Diz o Senhor dos Exércitos. Quatro, diz-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Cinco, porque, pois, se desvia esse povo de Jerusalém como uma apostasia contínua? Retém engano e não quer voltar. Seis, eu escotei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que eu fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com o ímpeto na batalha. Sete, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o groo, e o andorinha observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Oito, pois, dizes, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Nove, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor, que sabedoria, pois, teriam? Dez, portanto darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem os possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Onze, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Doze, porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo de que eu os visitar, diz o Senhor. Treze, certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu até aquilo mesmo que lhes deis se ira deles. Quatorze, por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fiel. Por quanto pecamos contra o Senhor? Quinze, espera-se a paz e não há bem, o tempo da cura e eis o terror. Dezesseis, já desde Dan se ouve resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a vós os rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e a sua abundância e a cidade e os que habitam nela. Dezessete, porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, ou basílicos, basílicos, que palavra, ó glória a Deus, contra os quais não há encantamento e vos morderão, diz o Senhor. Ó, dezoito, ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Dezenove, eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra, mui remota, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Vinte, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Vinte e um, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Vinte e dois, porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo?